Fala meus amigos da Comitiva, eu sei que vocês não vão acreditar, mas eu tô no sol hoje, realmente dia 3 de novembro de 2023. Eu só não sei a hora que é, 4 e pouco, 5 e pouco, 6 e pouco, 7 e pouco, sei lá. Eu sei que a hora que tu tá vendo esse vídeo, é hora de parar as máquinas, apertar o control alto dela, nem que seja por um momento, dar um pause e queimar a largada, tomar ali uma e ser feliz. Olha a caneca que eu arrumei hoje, cara, segundo baile do show, 19 de outubro de 68, o cara é até parecido comigo, olha ali, Clube Texto Central de Pomerode, que relíquia, quero ver quem adivinha qual que é essa, tá só no chorinho mais ali, ó. Tá tão difícil que eu vou dar uma dica, vem da selva, vem da floresta e faz rar, deixa aqui nos comentários e amanhã eu respondo. Motivos pra nós tomar ali uma hoje, vamos lá. Motivo número 1, último dia de chuva hoje, deu, amanhã é sol, amanhã é dia que vai faltar grampo no Reino Garcia, de tanta roupa que nós vamos lavar. Motivo número 2, é segunda sexta-feira da semana, não é sempre que nós temos uma segunda chance, então vamos aproveitar. E o motivo número 3, faltam 2 meses pra 2024, cara, vamos deixar pra ser feliz só lá ou vamos começar agora? Dá tempo, aproveite ainda o ano e vamos ser felizes. Bom final de semana pra vocês e aquele abraço da Comitiva Saúde. Ó eu ali, ó, ó ele ali, ó ele ali.